São três da madrugada Estou aqui, na insônia, pensando nela É como se não controlasse Minha vontade era de sair correndo agora ao encontro dela Com quem ela está? Quem ela quer? O que eu queria é ela tê-la de novo Eu queria ver Se ver ela de novo eu vou ficar Estou a fim Eu me lembro tudo Eu penso em tudo Estou aqui, na insônia, pensando nela Madrugada Minha companheira fiel nessa insônia Escutando as canções do rei flutuando nessa paixão Entre umas e outras me vejo com ela nas canções que dizem Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Meu corpo está comigo, mas meu pensamento ainda está com ela É madrugada, não aguento mais sozinho Quero ela pra receber o meu carinho Eu beijar na boca, sentir vontade de tirar a roupa Carinciando, deixando ela louca Noite é fria, mas se ela vem Ia me aquecer, ia me sentir tão bem Eu ia só ter tempo pra nós dois Se alguém me espera, fica pra depois Vem, fecha a porta, apaga a luz Tira a roupa, vem, me seduz É só um pensamento, mas quem dera Se eu tivesse assim com ela Vem, me vê na madrugada que eu tô disposto Vem, você é seu complemento, fazer seu gosto Vem, pra dar sua vontade e se agarre em mim Vem, pra me amar e depois sorrir Vou carinar o seu cabelo, beijar seu rosto Lambir seu corpo, sentir seu rosto Deixar você num clima e se tanto Cavalando, suada, ofegante Sentir seu coração acelerando Você se torce, fica me apertando E é tão bom que nem dá tempo pra dizer Sua voz aumenta, chegou pra ser Fiquei pouco tempo com ela Foi só um momento Mas ela não sai Do meu pensamento, não Eu sei que é bom E vai ser bom Se ver ela de novo, eu vou ficar Estou a fim Eu tava aquela noite tão caliente E ela veio de repente Eu tava precisando de amor E ainda bem que ela chegou Eu tava precisando de uma cura Tipo ela Uma loucura Alguém que me pudesse oferecer A noite inteira de prazer Então a gente se entendeu Ela queria Me entorpeceu A gente então caiu no mundo Depois pra cama E ali foi tudo Eu pude minha sede saciar Daquele jeito Na preliminar E a todo instante Ela gemia Eu não esqueço aquele dia E agora que morrendo de vontade Desejo ela E ela nem sabe E agora tô aqui nesse tormento E ela não sai do meu pensamento Fiquei pouco tempo com ela Foi só um momento Mas ela não sai do meu pensamento Não Não Eu sei que é bom E vai ser bom Se ver ela de novo Eu vou ficar Estou a fim A noite não passa A insônia me incomoda Eu vou ligar Eu vou ligar pra ela Eu sei que é bom Eu sei que é bom E vai ser bom E vai ser bom Se ver ela de novo Eu vou ficar Eu vou ficar O número que você ligou Não atende no momento E não possui caixa postal Fiquei pouco tempo com ela Foi só um momento Mas ela não sai do meu pensamento Oh, 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 oh E vai ser bom E vai ser bom E vai ser bom Obrigado.